Amado meu amor Vamos chegar É um novo song para o meu áudio Amado meu amor Amado meu amor Amado meu amor Amado meu amor É um novo song para o meu áudio Amado meu amor 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 Oh, bela, ciao, bela, ciao, bela, ciao, 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 ciao. Tomei certinho que passarão, divinando que é melhor. E questo fiore del partigiano, oh, bela, ciao, bela, ciao, bela, ciao, ciao, ciao. E questo fiore del partigiano, morto per la vida. E questo fiore del partigiano, morto per la libertà. Ciao, bela, ciao, bela, ciao, 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 ciao. Pra quem te andou, portarmi dirà, que mi sento dimostra. Oh, bela, ciao, bela, ciao, bela, ciao, ciao. Oh, bela, ciao, bela, ciao, bela, ciao, 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 ciao. Una partigiana, mi sonseñato, devo volar por il mazzo. Oh, partigiano, morta mi via. Oh, bela, ciao, bela, ciao, bela, ciao, 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 partigiano, portarmi via. Que mi sento dimostra.